E a polícia investiga um grupo que explorava o turismo de caça em Goiás. O pacote incluía a caça de búfalos numa fazenda de Monte Alegre de Goiás. E esses caçadores ainda exibiam na internet os animais mortos como se fossem verdadeiros troféus. O vídeo mostra as armas apreendidas pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira na casa de um dos suspeitos. A operação contou com 50 policiais federais e foi deflagrada simultaneamente em Monte Alegre de Goiás, Formosa, Brasília e outras três cidades do Paraná. Três dos suspeitos são do Estado do Sul e teriam vindo para Goiás com o único objetivo de praticar a caça ilegal. Essas pessoas faziam esse turismo, pagavam por esse turismo e filmavam inclusive toda a ação de caça em questão e postavam isso no YouTube como se estivessem fazendo um filme de ação. Os quatro caques, sigla usada para classificar colecionadores, atiradores e caçadores, foram alvos de mandados de busca e apreensão. Nós representamos pela suspensão temporária do registro desses suspeitos porque por mais que eles tenham autorização para caçar, para colecionar e para atirar como caques, eles não tinham autorização para promover a caça de búfalo no local, não tinham licença ambiental para isso. Então se você não tem autorização ambiental, se você não tem a licença que autoriza você fazer isso, quando você transporta essas armas para o local da caça que é ilícita, você também está promovendo o transporte ilícito das armas. Então nós pedimos a suspensão desse registro de caques junto ao exército e o juiz concedeu. E com a concessão dessa suspensão desses registros, nós procedemos à apreensão das armas que constam do acervo desse registro de cada um dos suspeitos. Esses homens, Fernando, devem se achar valentes e viris ao abater um animal desses. Búfalo, a gente sabe, é um boi, um animal muito grande, facílimo de acertar com um tiro de rifle. Isso não é caça, é só uma atitude covarde de quem precisa de se afirmar como macho matando animais indefesos. Em toda razão. É só um absurdo. Eu fico pensando no sadismo, em ostentar um animal morto. Que tristeza.